Mais uma com selo de qualidade, Aurivan CDs, o canal das novidades. Eわ E E eu sinto a cor da minha face E meu amigo disse Eu sei que você ama ela, mas é over, mate Não importa, o que foi a lei É nunca fácil de ir embora E eu vou, e vai ser tudo bem E eu vou, e vai ser tudo bem E eu vou, e vai ser tudo bem E meu amigo disse Eu sei que você ama ela, mas é over, mate Não importa, o que foi a lei É nunca fácil de ir embora E eu vou, e vai ser tudo bem DJ Lucas LX Entre em contato e faça o seu CD personalizado E eu vou, e vai ser tudo bem 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 Próximo dia 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 Próximo dia